Essa é a original, mas essa é a Brasília. Não. Baba, tudo bem. Nós somos turistas. Oh, merhaba. Pronto, tudo bem. Bem, não é o Guvara, mas não é o Guvara. 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 É isso, acabamos de ser parado numa Blitz aqui e é isso que vocês viram aí. Tudo acaba em foto. Eu acho que é autógrafo também, né? Sim. A gente só parou aqui porque aqui está vazio. аем tudo bem. Vamos ao lado. Vamos ao lado. A gente não vai fazer para ficar com essa miljardia. Tá na minha mão avisoffa um a grama. É tão doida que não são verde, né? É muito bom que ela fez. Tá na minha cor de anchoção, isso é muito mais fronso do cara. O cara não tinha percebido na primeira... Não, depois ele viu... Você viu a reação? Ele pediu desculpa... Desculpa te parar...